Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu E eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou E eu vai embora Eu vai embora É o fim do nosso amor E eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Tev o meu amor E eu vou embora Eu vou embora E eu vou embora E eu vou embora E eu vou embora